O fone mais leve que eu já trouxe aqui no canal. Conheça o Realme Buds Z, o novo lançamento da Realme que tem um fone muito leve, uma qualidade legal e um design muito bacana. E se você quer conhecer todos esses detalhes, vamos para o vídeo. Então este é o Realme Buds Z e o que vem aqui dentro da caixa? O seu fone que já está aqui comigo no lado. Deixa eu colocar então a caixa aqui para o lado e temos aqui a sua case. E olha só como é que ela é. Ela é até um tanto grande comparada aqui a muitos outros fones que eu já trouxe aqui no canal. Temos um formato retangular. Eu comprei aqui na cor branca, mas também tem disponível no mercado na cor preta e também na cor verde. Continuando, nós temos aqui a logo de ISO, que é da Realme, mas temos aqui a logo de ISO. Temos aqui também a sua LED de status de bateria, que quando a gente abre aqui um pouco a case, ela aparece de acordo com a cor, significa algo. Verde significa que está com bastante bateria. vermelho significa que está na hora de você carregar. E abaixo, nós temos a sua porta de carregamento do tipo C. Na parte de fora, nós não temos nenhum botão de despareamento. Quando a gente abre aqui e temos propriamente os fones, eu percebo que também não há botão de despareamento. A forma de você conseguir fazer despareamento é através dos fones ou do aparelho eletrônico que você esteja utilizando. E estou aqui com o fone na mão, olha só como é que é a criança. Não dá a impressão, quando a gente pega aqui esse fone, que tem até alguma película, alguma coisa, para precisar ser retirada de proteção, só que não, é o fone mesmo. Esse é um design dele, é bacana. É bem legal. E já vamos ver como é que ele fica no ouvido. E olha só, é assim que fica os dois na orelha. O que você está achando dessa estrutura? O que você está achando desse design? Como eu disse no início do vídeo, ele é o fone ultra leve. É o mais leve que eu já trouxe aqui no canal. Nós temos em cada fone apenas 3,7 gramas. É leve demais. Você até esquece que ele está na orelha. Bem confortável, bem fixo. Posso bater, posso me movimentar. Vai dar para você correr, dá para você ir para a academia, e dá para você fazer o que você quiser com ele, que ele continua bem fixo. Muito bom, muito legal. Nós temos aqui um fone, num formato intra-auricular. Então ele acaba tendo uma parte que entra um pouco no canal do seu ouvido. E essa estrutura, mesmo que nós não temos o cancelamento de ruído presente, ela é uma estrutura pensada para tentar abafar o som externo, o barulho externo, e você conseguir se concentrar mais na música. Então mesmo que essa funcionalidade não esteja aqui presente, você acaba tendo uma qualidade legal de abafamento de som externo quando você está ouvindo algo. E eu posso te confirmar isso, porque eu fiz aqui alguns testes com muito barulho, e ainda assim consegui ouvir muito bem, seja uma ligação ou até mesmo uma música que estava tocando aqui no fone. E para a gente saber todas as funcionalidades que a gente consegue fazer com o Realme Buds Z, a gente precisa utilizar o aplicativo Realme Link, que ele faz a conectividade entre o fone e, no caso, aqui o celular. Já no computador, é só você fazer a conexão normal e você já vai conseguir utilizar ele. Pois bem, estou aqui com o meu celular, vai estar aparecendo a tela aí para você junto comigo, e para você baixar o Realme Link, você entra dentro da Play Store ou da Apple Store, se você estiver com o iPhone, e aqui você coloca para pesquisar para o Realme Link, e vai ser esse logo que você vai precisar entrar. No meu aqui está para abrir, porque eu já instalei. No seu aí você coloca para instalar. Vou colocar aqui em abrir. O meu vai aparecer desse jeito. O seu provavelmente vai estar um pouquinho diferente, por conta de você talvez não ter feito ainda um cadastramento. Você vai precisar vir aqui em eu, colocar o seu e-mail, a sua senha, fazer o cadastro, aí sim você vai poder vir nessa área inicial, deixa o seu Bluetooth ligado, faz a conexão com o fone, como o meu já está aqui, diz o Bud Z, e depois dessa conexão, junto com o GPS, a localização também ativada, com tudo isso, aí sim, você volta aqui no fone, vai aparecer para você o Realme Bud Z, também como aparece aqui no meu aqui embaixo. Olha quanto o fone da Realme eu estou aqui conectado, porque eu trago bastante conteúdo de fone de ouvido aqui no canal para ajudar você a fazer uma compra inteligente. Então até te convido, se inscreve no canal, deixa o sininho de notificações ativado, porque sempre quando eu trazer um novo conteúdo, você acaba já ficando por dentro, fazendo uma compra inteligente, fones com bons preços e boa qualidade. E aqui estamos com mais um desses, que é o Realme Bud Z. Então entre aí aqui dentro dele, e no aplicativo vai trazer diversas informações e diversas funcionalidades. A primeira informação muito boa, ele mostra os status da bateria de cada fone. E logo abaixo nós temos os efeitos sonoros, esse Bass Bust Plus, é para você utilizar o som como música com mais batida, com mais grave, você vai ter uma experiência mais agradável. Equilibrado, todas as músicas, e esse último brilho é para músicas com mais som agudo, você vai ter uma experiência também diferenciada, pelo menos é isso que a Realme promete. Modo de jogo logo abaixo, temos aqui também atendimento automático para fazer com o fone, em chamadas, e logo aqui no finalzinho nós temos as configurações de botões, que vai ser a área que a gente vai utilizar aqui o touch, que eu mencionei na parte externa dos fones. Pelo aplicativo, é possível a gente configurar cada fone, e cada comando vai realizar uma ação. Então aqui no meu está dois toques, eu consigo reproduzir e pausar a música, seja no fone esquerdo, seja no fone direito. Três vezes eu passo a música, a mesma coisa acontece em cada fone, então eu vou fazer aqui uma diferença. No esquerdo eu vou colocar a faixa anterior, para eu conseguir voltar uma música ou voltar um vídeo, no direito eu vou manter para passar a música, e embaixo de tocar e manter pressionado eu não vou colocar nada, vou deixar esse jeito mesmo, mas você pode utilizar para alguma outra coisa, beleza? E logo lá no final também, ó, ações do auricular esquerdo mais direito, eu entraria no modo de jogo, então você também pode utilizar essa função, caso você tenha interesse. Só que é legal de se dizer aqui também, que como nós não temos aqui o botão de despareamento nos fones, aqui nesse modo, por exemplo, no esquerdo mais direito, você poderia colocar o alternar dispositivos, com isso você vai conseguir fazer o despareamento dos fones através do fone, não precisando necessariamente ser pelo dispositivo eletrônico que você está utilizando, e assim conectar o fone em outro dispositivo. Vamos agora para a prática, deixa eu então colocar aqui num vídeo, vou entrar aqui no YouTube, para você ver os comandos sendo utilizados com as configurações que eu acabei aqui de fazer. Muito bem, seleciono aqui uma música e vamos ver os comandos ocorrendo. Na direita eu vou dar dois toques, a música está em execução, vamos ver se vai dar o pause. Vamos lá então, um, dois, olha só, o pause aconteceu, mesma coisa agora com o esquerdo, porque ele manteve também para dar play e pause, então aqui é para ele dar o play, vamos lá, um, dois, olha só, o play realmente aconteceu. Três toques para passar para um outro vídeo ou uma outra música, vamos lá, um, dois, três, olha só, ele reconheceu, agora para voltar, um, dois, três, agora ele reconheceu, legal. É bom você sempre se concentrar nessa área aqui do fone, não coloque nem tanto para baixo e nem tanto aqui na pontinha aqui em cima, sempre aperte mais aqui voltado para o meio, porque assim o play e o pause realmente vai acontecer. Agora vamos dar uma olhada como é que fica a qualidade sonora dele, vou deixar a música aqui na metade e vou colocar agora os dois lados do fone no microfone, vamos ver, olha só. Legal, legal, deu para ter uma noção então como é que fica a qualidade sonora, que na minha opinião ele tem uma qualidade sonora boa, o volume ele é alto, e caso você não ache tão alto, eu vou te mostrar aqui o que você pode fazer, embora eu não indique muito. Você pode utilizar essa função aqui, intensificador de volume, até mesmo quando você for tentar ativar ela, o próprio Realme Link já vai trazer informação que não é tão legal, não é bom você utilizar o volume tão alto para você não ter um prejuízo na sua audição, mas caso você queira, você pode aqui ativar que o som ainda vai ficar mais alto. Eu percebo que a gente perde um pouquinho, bem pouca coisa da qualidade sonora, mas o som sim, ele acaba sendo mais expansível. E o modo de jogo agora também vou deixar ele ativado, vamos ver como é que fica o delay em jogos, vou entrar aqui no Free Fire e assim a gente já tira a nossa dúvida. Entrei no Free Fire, vamos fazer o seguinte, um lado eu vou deixar o fone aqui na minha orelha, o outro eu vou colocar no microfone para que assim a gente consiga ver junto como é que fica o delay. Então vamos lá, olha só. E aí? Olha só, trocado de arma, olha só. O que você acha desse delay? Você acha que está bom ou não? Olha aí. Vou aproveitar o inimigo aqui para a gente dar uma... Eita, não deu certo. Mas deu para ver o delay, né? O delay aqui, de acordo com o Realme, vai ser de 88 milissegundos. Então a gente vai ter um tempo de resposta razoável. Na minha opinião, para jogatina do dia a dia, dá para ter uma boa experiência. Se você for talvez um pouco mais crítico em jogos, talvez tenha que dar uma olhada em outros fones que eu já trouxe aqui no canal, como por exemplo o Realme Buds R3S, que tem um delay um pouco menor do que acontece aqui com o Realme Buds Z. E com relação à sua bateria, nós temos aqui um total de 16 horas duração, sendo que cada fone fornece 4 horas e meia, mais a case dá um total de 16 horas duração. E se você coloca aqui o fone na case, digamos que o fone ficou descarregado, e você coloca aqui na case por 10 minutos, você já consegue utilizar ele por 1 hora e meia. Então dá uma carregada rapidinha. Isso é algo bem legal. Outro ponto também, que aqui no Realme Buds Z, nós temos o Bluetooth 5.0. Em relação ao microfone, caso você queira utilizar ele em reuniões ou até mesmo em chamadas normais do dia a dia, saiba que ele tem uma qualidade ok, uma qualidade boa, você vai sim conseguir passar com clareza para outra pessoa no outro lado a sua voz, né? Mas eu te indicaria a utilizar ele em ambientes com pouco barulho. Se você tiver com mais barulho, a sua voz não fica tão limpa, porque o barulho acaba também entrando junto na chamada e fica aquela briga entre sua voz e o barulho externo. Embora a Realme nos informa que nós temos uma inteligência artificial com a tecnologia ENC para deixar sua voz mais limpa. Só que nos testes que eu fiz aqui, essa tecnologia não está sendo o suficiente com o ambiente com muito barulho. Bem, eram essas informações que eu queria trazer hoje nesse vídeo para você. Eu espero que você tenha gostado. Caso tenha interesse em adquirir o Realme Buds Z, eu vou deixar na descrição um link para você conseguir adquirir. Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.